Música Os presidentes da Central Logística e da Rio Trilhos, que herdaram a Flumitrens e o metrô, não compareceram à audiência da Comissão Especial, que acompanha a liquidação das empresas. A ausência dos dois revoltou os parlamentares. Foi a quarta reunião da comissão, presidida pela deputada Adriana Baltazar. Na abertura da sessão, ela lamentou a ausência do presidente da Central Logística, Pedro Castilho, e do presidente da Rio Trilhos, Gilberto Gueiros da Silva. Não avisar com antecedência, nos deixar aqui, constituindo a comissão, esperando, eu acho que não é uma falta de respeito a mim, é uma falta de respeito ao parlamento, a uma casa legislativa. Então eu acho lamentável, nós vamos voltar, obviamente, a procurar. Eu, desde o começo, eu tenho falado, essa comissão especial é uma comissão propositiva, ajudar o Estado a cortar gastos e a investir melhor o dinheiro que está aí há 20 anos rolando, sem questionamento, que eu saiba, que poderia estar sendo usado em coisas muito importantes para o nosso Estado. A reunião precisou ser encerrada. E o deputado Dionísio Lins, que acompanhava a sessão de forma virtual, também definiu a falta dos convidados como desrespeito ao parlamento. Não é para brincar, de modo que tem que ter o respeito devido institucional e chamar os trabalhos à ordem e apresentar a solução das perguntas que sua excelência está efetivamente fazendo e indagando de anos. Então qual a empresa que está respondendo por eles, por esses custos, né? Aonde eles estão, a que eles estão servindo, a que eles estão servindo, se estão servindo, se estão se deteriorando. Eu acho que cada reunião é uma caixinha que a gente abre, né?